Olá, meu nome é Magda Gomes, sou médica oncologista, estou aqui no Congresso de San Antônio e vou falar para vocês sobre o estudo EMBRACA, que acabou de ser apresentado. É um estudo fase 3, randomizado, no qual avaliou talazoparib, que é um inibidor de PARP, para avaliar pacientes com câncer de mama avançado ou metastático. E o perfil dessas pacientes são pacientes R2 negativo e foram estratificadas, tanto para triplo negativo ou receptor hormonal positivo, R2 negativo. Esse estudo, na verdade, é semelhante ao Olimpiade. Então, são pacientes com câncer de mama avançado e que apresentam mutação genética BRCA1 ou BRCA2 germinativa. E para avaliar o endpoint primário, sobrevida livre de progressão e endpoint secundários, sobrevida global, qualidade de vida e taxa de resposta. Então, um estudo fase 3, randomizado, no qual o braço recebeu talazoparib, um miligrama oral, e o outro braço, os médicos que escolhiam o melhor tratamento quimioterápico, que poderia ser capestabina, eribulina, vinorelbina ou gencitabina. O endpoint primário, sobrevida livre de progressão, foi alcançado de 8,6 meses, quando comparado do grupo com a quimioterapia. E o que é interessante é que um subgrupo de pacientes foi avaliado que tinham metástase cerebral ou não tinham metástase cerebral. No grupo com metástase cerebral, a sobrevida livre de progressão foi de 5,7 meses, comparado com o grupo de quimioterapia. Os dados em relação à sobrevida global ainda estão muito imaturos, então a gente tem que esperar um pouco. Mas é uma droga promissora em relação aos pacientes que têm a mutação genética. Então, mais uma vez, é importante essas pacientes com câncer de mama serem encaminhadas para fazer o aconselhamento genético, a testagem genética, para que elas possam se beneficiar de uma terapia-alvo que já está próxima para ser aprovada. Obrigada.